Mensagem do dia das mãos Quando se ama com o coração, não se procura na razão Apenas no dia a dia, a certeza da conquista desta riqueza De ser mãe na sua realidade Mãe que ama com paixão, a carinha com as mãos Mãe que ama com o olhar, jamais pode o filho rejeitar Mãe que ama com a alma, jamais perde a calma Ser mãe é festejar a vida, é ser eternamente querida É ser luz na escuta, é ser eternamente função Quando de seus lados soa a voz doce da sua pessoa Mãe, mãezinha do teu coração Pegou a tua voz em minha alma Empalou-me dela com o doce olhar Adormecendo na tua pernura, sonhando com a tua figura E parando a minha admiração Mãe abençoada, mãe amada Tu és a flor multiplicada A rainha por Deus cultivada Pela vida coroada, por mim eternamente adorada Boa tarde Meu nome é Natália Ana Natália Fernanda, sexta aula Mãe, é amiga mesmo quando se faz despercebida Ama, luta, supriende, luta, ajuda Não precisa ter sangue, nem amor, nem amiqueza Basta resistir para ser amada sempre Mãe, uma palavra de ternura Para completar o homem Deus a fez mulher Mas para participar do milagre da vida Deus a fez mãe Para liderar uma casa Deus a fez mulher Mas para edificar um lar Deus a fez mãe Para estudar, trabalhar e competir Deus a fez mulher Mas para criar a criança insegura Deus a fez mãe Para o desafio da sociedade Deus a fez mulher Mas para o amor, a ternura e o carinho Deus a fez mãe Para fazer qualquer trabalho Deus a fez mulher Para embalar um beijo E construir os caráteres Deus a fez mãe Para ser princesa Deus a fez mulher Para ser rainha Deus a fez mãe Mamãe Você é o mais lindo presente de Deus para mim E eu quero ser uma dágrafa de Deus para você Meu nome é Valéria da sétima aula Olhando para o dia das mães Não só hoje Mas todos os dias Vem sentir com meu coração Com meu carinho Ao ver-me forte e cheio de vida Devo a ti que me guiaste Deus me a vida Ensinou-me a me vê-la Dos problemas resolvidos Dos medos me desce as mãos Fazendo calma no meu coração Muitas vezes não só mãe Forço para mim Pai, amigo, irmão Companheira das brincadeiras Sempre dava-se um jeitinho De poder me acompanhar Segurou as minhas mãos Me mostrando o caminho a seguir Hoje sei como sofreste Quando enfim soltou minhas mãos Para que eu seguisse em frente Hoje sei que me aplaudo Meus sucessos Se entristece com meu plano Sei também que sempre estás Braços abertos a minhas pés Quero hoje, minha mãe Te dizer, coração Peço a Deus que te abençoe Sempre em oração E te abraço hoje e sempre Com muito amor e gratidão Feliz dia das mães Boa tarde, meu nome é Italeira Estudo na sexta Dia das mãos Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pela mãe que você me deu Pelas mães brancas E de pele alvinha Pelas patas, morenas e bem pretinhas Pelas secas e pelas pobrezinhas Pelas mães titias Pelas mães arroz Pelas madrastas mães Pelas professores mães Pela mãe que embala ao povo O filho que não é seu Pela saudade querida Da mãe que já partiu Pelo amor latente Que todas as mulheres Que despertam ao sentir Desabrochar em si Uma nova vida Eu lhe agradeço, Senhor Obrigado Boa tarde, meu nome é Italeira Boa tarde, meu nome é Italeira Que ao receber injustiças Respondeu com seu amor E que ao registrar o passado Só tenho um pedido Deus proteça meus filhos por toda a vida Para você, mãe, o mais que merecido Feliz dia da mãe Aplausos 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 Eu quero aqui todos Uma boa tarde Fora do ensino médio Sou do celular E isso com uma forma de homenagear Minha mãe e todos que vieram aqui Sei que elas se encontram recentemente Mas com certeza espiritualmente Eu vou estar presente no meu processo Minha mãe, só uma observação Não vou chorar Você é muito especial Desculpe Mãe Você é muito especial para nós Muito obrigado por fazer parte de nossas vidas Enchindo de carinho, amor, alegria e muita atenção Mãe Um ser com valor inalculável Insubstituível Inexistível mesmo Uma pessoa de uma vez só Para dar o melhor de si Para que cada um de nós Queira com saúde, paz Sabedoria Não conhece a gente É um bom exemplo Desculpe Mãe Você é assim Você é esse que será A pessoa mais importante Para todas as nossas vidas aqui na terra Que Deus abençoe E amém Quarte e gui Hoje, amanhã e sempre Casa a mamãe Mãe que se encontra presente nesta tarde Que Deus abençoe Todas as mães do mundo inteiro Afinal Dia das mães é todo dia Mãe Não há nada o que dizer De uma palavra tão pequena Mas com um significado infinito Mas que se transformam mais de mil É guerreira Amorosa Calimosa Batalhadora Companheira Amiga Justiceira Humilde Gentil Calorosa Doce E muito mais É sempre mãe Parabéns A todas as mães presentes Mais uma vez Não só neste dia Dominados a vocês Mas a todos 365 dias do ano E sinto mais uma vez Parabéns e feliz dia das mães Alema Deus Após Luz Acaba É uma vez Amiga A todos Obrigado.